Caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Cheguei no banco da praça tentando te esquecer Adormeci, sonhei com você O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia e o guarda me arrumou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Choo O sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me abraçou E bem na hora H, no ponto alto do amor Já era dia e o guarda me arrumou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Não me deixe Ficar sem ela Obrigado.